No bairro Veracruz, em Governador Vladares, um homem que estava foragido da justiça foi preso. Segundo a polícia militar, o criminoso tentou enganar os militares, dando o nome de um irmão dele. Oh, espia! Dentro de uma bolsa, vários materiais ilícitos foram prendidos. Entre eles, entorpecentes, radiocomunicadores e celulares. O cabo Gustavo Queiroz participou da ocorrência e vai contar como é que foi essa história aí. Como é que é o seu nome? Não, meu nome é o nome do meu irmão. Vou ouvir o cabo falar sobre isso aí. Enquanto patrulhávamos aí, recebemos informações que o indivíduo iria trazer droga de Belo Horizonte para entregar para outros indivíduos aí da gangue do Veracruz. Efectuamos o patrulhamento aí, com conhecimento do terreno, reconhecemos os indivíduos que ali atuam. Efectuamos a abordagem ao indivíduo aí e logramos êxito em localizar a droga com ele. Ele já tem passagem, ele é de Rorimunda de Belo Horizonte. É bastante aí, pinos de cocaína, pedras de crack e buchas de maconha. É, o cabo Gustavo Lopes tem aparecido bastante aqui, né? Ré.